Que a doce e bendita paz de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, possa envolver completamente o seu coração. Estamos juntos com a bendita palavra de Deus aberta, a Bíblia Sagrada, para esse momento de paz, de alento, de refrigério. Um momento para ouvirmos o coração de Deus e experimentarmos também do seu poder e da sua misericórdia. Jamais se esqueça desta verdade, que o seu Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. E que ele escolheu, foi uma escolha dele, te amar a você e a mim incondicionalmente. Não pense que Deus me ama mais do que ama você, porque Deus não faz excepção de pessoas. Deus não gosta mais de um do que do outro, ele tem a sua escolha no aspecto ministerial, mas o amor dele é o mesmo amor. Ele te ama com amor eterno. E algo que você precisa começar a guardar no seu coração é exatamente essa compreensão, que Deus não tem filhos prediletos. Ou seja, ele ama todos de uma forma tão bonita, tão gloriosa, tão real. E vivemos um tempo assim, aparentemente muito confuso, exatamente por causa de uma coisa chamada a intolerância religiosa. E muitas vezes essa intolerância tem levado assim a tanta confusão, tanta briga, tanta morte, tanta confusão, não é assim? Sabe, quando lemos as escrituras e quando conhecemos a Jesus, o nosso coração bate num ritmo tão diferente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele não veio simplesmente para fundar uma religião. Ele veio para mostrar aos homens como que nós devemos viver, como que nós podemos viver. Ele veio para que nós pudéssemos viver aqui o sonho que Deus imaginou para todos os seus filhos. Por isso, que é o momento que Paulo diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Se somos filhos amados do Senhor, é para nós imitarmos a Deus. Nós vamos imitar Deus como? Criando outros planetas? Não, absolutamente que não é isso. Mas é tendo o mesmo coração. A mesma paixão, o mesmo zílio, a mesma compreensão. E no aspecto aqui, de uma forma tão forte a respeito de tolerância, eu quero ler um episódio que aconteceu no Ministério de Jesus. Está aqui em Lucas capítulo 9. A partir do verso 49, há um momento que diz assim, falou João e disse, João apóstolo, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Há uma tendência generalizada das pessoas excluírem os outros se elas não pensarem ou não crerem na mesma doutrina do modo como cremos, ou acreditamos, ou agimos. E muitas vezes, por causa disso, levantamos barreiras e mais barreiras. Quando temos o entendimento que a igreja de Jesus é uma só. Jesus não tem duas igrejas. Jesus não tem duas noivas. É uma só. A igreja de Jesus não é a soma das igrejas. Não é a igreja A, mas a igreja B, mais a igreja C, mais a igreja D. E a soma das igrejas forma, então, a igreja de Jesus. Não é isso. A igreja de Jesus é formada pelos salvos. Ou seja, os salvos, aqueles que nasceram de novo, eles podem estar em todas as igrejas. É a soma dos salvos. Não é a soma da placa das igrejas. Essa placa, essa placa, essa placa. Então, vamos juntar todas e aí temos a igreja. Não, não é isso. Não é a soma das instituições. É a soma dos salvos. Por quê? Muitas vezes, existem determinadas igrejas que acham que ela que é a detentora da verdade. Só ela que é a verdadeira igreja. É o lugar onde Deus está, onde Deus se manifesta. Mas, quando lemos as escrituras, nós percebemos que não é assim. Normalmente, a intolerância brota quando as pessoas acham que o grupo que ela pertence é o grupo de Deus na vida. É o grupo exclusivo. É a obra de Deus aqui na Terra. A beleza da fé cristã é exatamente toda essa diversidade até que existe. Por quê? Para que cada pessoa pode ser alcançada de uma maneira. Quando Jesus chamou os discípulos e disse, olha, vocês serão pescadores de homens. Fazendo um paralelo. Cada peixe, uma isca é diferente, não é assim? Você vai encontrar aqueles mais tradicionais, vai encontrar os pentecostais, vai encontrar assim, matizes diferentes. Mas quase sempre outros fecham o coração para aqueles que pensam de um modo diferente. Foi por isso que aconteceu. João volta para Jesus e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome, em teu nome, expelia o demônio e lhe o proibimos, porque não segue conosco. João viu o nome que estava lá, expelindo o demônio em nome de Jesus e eles proibiram ele de proibir. Não, não, pare com isso. Você não pode. Aí Jesus volta e diz, mas Jesus disse, não o proibais. Pois quem não é contra vós, é por vós. Eu gosto dessa expressão de Jesus. Jesus disse, não o proibais, porque quem não é contra vós outros, é por vós. Muitas vezes nós dizemos assim, quem não é por mim, é contra mim. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, quem não é contra mim, é por mim. Ou seja, algo que nesses dias nós começamos a perceber, exatamente esse mover tão bonito de Deus, agindo, principalmente aqui no nosso país, quando milhões estão correndo para a fé, quando milhões estão tendo um encontro tão maravilhoso com o Senhor, que nós possamos realmente abaixar qualquer tipo de arma no sentido de querer de gladiar irmão com irmão. E ao contrário, é um tempo de levantarmos uma única bandeira, porque temos um único inimigo comum. Nosso inimigo nunca é de carne e osso. Nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Queremos levantar o nome do Senhor. Queremos proclamar aqui no país e além que Jesus Cristo é o Senhor. Guarde essa verdade no seu coração. Procure ver a beleza da diversidade. Mas há uma coisa que é a unidade, não a uniformidade. Uniformidade é aquilo que é todo mundo igualzinho. Não é isso que o Senhor está buscando. Nós buscamos preservar, porque aos olhos de Deus a unidade já existe. Através dos seus filhos, que estão espalhados nas mais diversas matizes nacionais. Estão os filhos do Senhor. A soma deles em todo o mundo é a noiva, a igreja que Ele amou e que Ele deu a sua vida por ela. Por isso, nossa reflexão hoje toca exatamente nesse ponto tão maravilhoso. Quando Jesus disse, pois quem não é contra vós é por vós. Encha o seu coração dessa verdade e desfrute dessa realidade. Esse telefone 3429-9550 é o nosso telefone. Ligue para nós. Queremos orar com você. Queremos conversar com você. Queremos te ouvir como um irmão amado e tão querido. Mas temos algo mais ainda. Amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar novamente. Eu vou voltar com alegria para poder continuar a profetizar vida ao seu coração. Essa vida que vem de Deus. Essa vida que emana aqui da bendita palavra do Senhor. Essa vida que traz paz, que traz misericórdia, que traz acima de tudo a revelação do coração de Deus. o nosso maravilhoso Pai. Então, até amanhã. No nome de Jesus. Amém.